Música Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Rígio de vocês, tá no canal Ate Inculto, galera? E estaremos aqui continuando nossa série de Dave My Cry 2 em 1440p, 60fps Me perdoem, no último vídeo não notei que o som do jogo estava realmente alto E eu não sei se nesse aqui vai estar ajustado, qualquer coisa na edição Isso aqui vai ser arrumado, vai ser corrigido, né? Minha voz vai estar sobre o jogo Enfim, por isso que eu não estou ligando muito, mas eu vou abaixar aqui também, que eu estou quase ficando surdo Eu vou dar um power up aqui, eu vou melhorar a minha espada, não Eu vou melhorar a minha arma, a Ebony e a Ivory Foi todo o dinheiro nelas, né? Agora que eu fui ver, eu pensei que era mil, não sei contar, é 10 mil Ah, obrigado, viu? Eu vou comprar o que com 4 mil? Nada? Não vou comprar nada Eu vou guardar esse dinheiro Pelo menos eu melhorei a Ebony e a Ivory, que pelo visto eu vou usar muito Ah, tinha uma loja aqui, parabéns Richard Nossa, seu desgracento Pra que lado que eu vou agora? Caraca, eu estou perdido Será que eu vou pra cá? É legal, o jogo bug enquanto eu estou trocando de arma Sei lá o que aconteceu Mudou muita coisa no tiro, mano Isso aqui é caminho infinito, qual é? É, é pra cá sim Beleza, eu vou cortar a Katzine Opa, começa já comigo desenhando Beleza, que eu sou mestre, né? Eu esqueci de mencionar o fato de que eu sou mestre Eu esqueci de mencionar o fato de que eu devia ter comprado coisa de poder também Mas aí, bom, ainda bem que eu melhorei as pistolinhas, né? Elas vão ser úteis aqui Uh, nossa Mano, isso é um mito Na verdade, o mito é o Dante, né? Eu não faço nada Ah, legal Aí não, né, véi? Se eu jogar o laser já em cima de mim Será que dá pra mim ir lá e bater nele? Não, não dá Sai O que ele fez? Nossa, isso aqui tira muito a vida dele Eu não entendi ainda o que tá acontecendo Tem uns morceguinhos vindo me atacar, não tem não? Eu tô ziando agora, mas... Mano Ainda bem que o Dante aqui é bem ágil Beleza Eu nem sei como é que faz pra atacar aquela bostinha ali, mas... Mano O poder demoníaco eu dei um belo up aqui na minha... Nas minhas handigans aí Só preciso encher um pouco mais... Eu não sei como eu desviei, mas... Eu desviei Isso é o que importa Uhul Toma Lixo O cara tá tirando o laser no além ali agora Tá, ó Beleza Foi mal, galera As últimas lutas estão sendo bem chatas por conta de eu estar só na... Na hand, digamos Mas não tem muito o que fazer aqui, né Opa Esses... Esses morceguinhos estão chatos já Acho que não são os morcegos que estão me matando É aquela mer... Ah, não é eles, não, ó Tinha um bichinho no chão Mano, esse cara não morre Só que agora ele tá no meio ambiente Toma 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 É, o tiro tá funcionando melhor Tá, merda de novo, velho Eu vou ficar no tiro pra sempre agora? Chefões não são imunes da bala aqui Nossa, eu passei dentro de uma luz Buguei Calma É te cansar a mão isso aqui, velho Pra verdade Sai do alcance Deixa eu tentar bater em você Não Aí não Olha, ele prevê o ponto futuro esse merda Aê É isso aqui que eu queria Se ele não der nenhum ataque surpresa Uhul Toma 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 Pra não ficar chato Eu vou ficar só Eita Pega Uhul Toma 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 seu lixo Lixo É realmente Eu devia ter comprado uma Eu devia ter comprado uma Um negócio de poder Sabe, aquelas gemas Ia me ajudar pra caramba Ah, aqui é fácil Vamos Se eu morrer Você ia ficar tão puto Que eu falei que é fácil Toma Quer apanhar? Então apanha Eu tomei poucos danos, né, velho Tô até surpreso com o meu desempenho Uhul Vem de novo Quase me entreguei o ouro agora, hein Tá Pega Eu travei na frente dele, velho Aí não Toma cuidado que ele vai mudar o ataque agora Eu sabia Uma hora eu vou tomar esses ataques, né Toma Tá acabando já Vai 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 Não Eu apertei o botão errado Não Nossa Eu escapei ainda Bem que o Dante dá 300 pulos Em várias direções diferentes Batei Mano O Dante dá cada pulo estranho aqui Nossa, isso me favoreceu demais, velho E o vídeo já vai acabar, ainda bem Que aí já dá um vídeo curto Ah, C de novo, mano Vai se ferrar Save data Sim Galera, então é isso aí Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar no gostei Avalio o vídeo positivamente Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Clique no sininho Para não perder nenhuma merda Que eu chamo de vídeo, certo Então é isso aí Valeu, falou Um abraço, até mais Tchau I'm doing what I can to keep what's left in my mind But I'm reading into everything Like truth is there between the lines Mind is screaming, lungs I'm breathing Waiting for success to free me Always one Always will be